Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com o sermão intitulado Mãe Jerusalém e a Vida Eterna. Com este assunto, vamos ter um tempo de reflexão. Quando olhamos cuidadosamente os ensinamentos de Deus, nos 66 livros da Bíblia, podemos ver que receberemos a vida eterna no final de nossa vida de fé. A Bíblia testifica que não poderemos ir ao eterno reino do céu se não tivermos a vida eterna como objetivo de nossa fé. Então, como podemos receber a vida eterna? Este é um assunto muito importante. Então, hoje, vamos separar um tempo para confirmar na Bíblia que só podemos voltar ao céu quando obtivermos a vida eterna. Vejamos a Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, o quê? Por fim, a vida eterna. Nós fomos libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o nosso fruto para a santificação. Contudo, ainda está faltando algo. Há algo a mais que precisamos. O que nós devemos alcançar no fim? A Bíblia nos diz que a vida eterna é algo que devemos obter. Por que não podemos ir ao reino dos céus a menos que tenhamos a vida eterna? Precisamos conhecer as características do reino de Deus. A Bíblia diz que não há dor, tristeza e nem sofrimento no céu. E o que mais não existe lá? Não há morte. O reino dos céus é um lugar onde somente as pessoas que têm a vida eterna podem ir. É por isso que na Epístola aos Romanos, no capítulo 6, está escrito que fomos libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o nosso fruto para a santificação. Contudo, faltam 2%. O que mais precisamos obter? A Bíblia diz que precisamos alcançar a vida eterna no final. Vejamos a primeira Epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Se acreditarmos em Deus, poderemos receber a vida eterna e aqueles que têm a vida eterna certamente podem entrar no céu. Em seguida, vamos para a primeira Epístola a Timóteo, capítulo 6. É um ensinamento de Deus que a nossa fé e a vida eterna não estejam separadas uma da outra e nisso contém uma importante promessa. Capítulo 6, versículo 11. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma o quê? Toma posse da vida eterna. Combater o bom combate da fé e no final tomar posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Devemos obter a vida eterna. Devemos tomar posse da vida eterna. Na primeira Epístola a Timóteo, no capítulo 6, explica repetidas vezes que podemos ser pacientes e seguir em frente embora seja um caminho duro e difícil para que possamos obter a vida eterna no final. Através destas três passagens da Bíblia que nós lemos, podemos confirmar mais uma vez o quanto a vida eterna é necessária para aqueles que têm fé. Vida eterna. Então, de onde vem a vida eterna? E por que a vida eterna é dada a nós? Entre os seres humanos, não há ninguém que tenha nascido nesta terra e não morra. A morte do corpo vem para todos. E o que mais vem depois disso? A morte da alma será dada a algumas pessoas e a vida eterna e a bênção serão concedidas a outras pessoas. Deus não quer que a humanidade seja destruída na dor do inferno que é eterno, e sim que recebam a vida eterna e bênçãos no eterno reino dos céus. Vejamos a epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Então, que promessa Deus nos deu para que a Bíblia diga que somos os filhos da promessa? Vejamos a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez o quê? A vida eterna. A promessa é a vida eterna. Há algo que podemos obter ao obedecer a todos os decretos, regulamentos e leis de Deus. Esse algo é vida eterna. Então, por quem a vida eterna é dada? Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. pela vontade de quem todas as coisas foram criadas? Pela vontade de Deus. Todas as coisas foram criadas e vieram a existir. Então, neste mundo tridimensional, como Deus permite que a vida seja dada às criaturas? Precisamos olhar cuidadosamente para isso. Não é muito dizer que todas as coisas na natureza são como um livro didático que Deus fez para nos ensinar sobre o mundo espiritual. Já que Deus criou todas as coisas de acordo com a sua vontade, não há nada que não contenha a vontade de Deus. Podemos ver isso quando olhamos para elas cuidadosamente, até mesmo uma pedra na estrada tem um significado. Podemos pensar que significado teria uma pedra na estrada? Contudo, há uma razão para ela estar naquele lugar, com aquela forma e tamanho, com aquele peso naquele tempo e dia. Está escrito que Deus colocou algum propósito em toda criação. Todas as coisas nesta terra foram criadas pela vontade de Deus. Ao se tratar da vida, Deus faz a vida ser dada para a descendência futura através das mães. Esta é a providência de Deus. Humanos, peixes do mar, pássaros do céu e todos os animais do campo não podem receber vida sem as suas mães. Qual a providência de Deus em fazer as coisas dessa maneira? Deus fez todas as coisas dessa forma segundo a sua vontade. É realmente incrível. Deus governa o vasto universo. Então, por que Deus Todo-Poderoso deu a habilidade de dar vida para as mães que são mulheres frágeis? Deus poderia ter dado aos homens a habilidade de dar vida, certo? Contudo, essa não foi a vontade de Deus. Todos os seres vivos recebem vida somente através de suas mães. Quando se iniciou o século XXI, muitos cientistas se perguntaram o que seria a fonte de vida? De onde a vida emerge e como a vida é entregue aos descendentes? E eles encontraram a resposta. Você provavelmente já ouviu a palavra mitocôndria. Essa palavra é famosa no mundo. Eles dizem que apenas as mitocôndrias da mãe são entregues aos seus descendentes, não é? os pais também têm mitocôndrias, mas é dito que as suas mitocôndrias não são entregues aos seus descendentes, apenas as mitocôndrias das mães são herdadas por seus filhos. a menos a menos que as mitocôndrias sejam herdadas por nós, os descendentes não podemos fazer nada, não podemos falar ou andar, ou até mesmo conseguir energia para ver. Agora, todos os cientistas estão revelando o fato de que a fonte de vida é a mãe. Deus não deixou a vida ser dada através dos homens, e sim apenas através das mulheres, ou seja, através das mães. Deus colocou isso na providência da criação. Isso é algo que não podemos fazer do nosso jeito. a providência misteriosa de Deus está nela. Não só os animais, mas também as plantas nascem de suas mães, certo? No nosso Instituto de Treinamento Goenkom, as folhas ficam lindamente amarelas sempre que o outono chega. Um dia, notei que algumas árvores de Jinkigo do Instituto Goenkom não tinham frutos, enquanto outras árvores tinham muitos frutos. Eu pensei, isso é estranho. As árvores de Jinkigo perto de casa têm muitos frutos, embora sejam poucas árvores. Mas, por que as muitas árvores de Jinkigo ao longo da estrada do Instituto Goenkom não têm frutos? Mais tarde, descobri que a maioria delas são árvores masculinas. Eu pude entender um pouco sobre as árvores através disso. apenas os genes mitocondriais da mãe são herdados pelos filhos. No entanto, somente as filhas o entregam para a próxima geração. Os genes mitocondriais da mãe passam para os descendentes de geração em geração. se as mitocondriais não forem entregues, a próxima geração não pode existir. Entretanto, apenas os genes mitocondriais da mãe são herdados pelos filhos. Esse é um assunto importante. Tudo isso está de acordo com o que foi dito no versículo 11, onde está escrito que Deus criou todas as coisas e que elas foram criadas e vieram a existir por causa da vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus contida nisto? Deus poderia ter deixado os pais darem à luz os filhos. Mas por que Deus permitiu que somente as mães dessem à luz? Todos nós aprendemos que há a importante providência de Deus na criação do mundo, não é mesmo? É para que possamos entender as coisas do mundo. Quando olhamos para o céu noturno, há um limite de distância que nossos olhos podem ver. Existem estrelas até mesmo em mundos distantes que não podemos ver com nossos olhos. Por isso, nossos olhos não podem ver essas estrelas. E também é porque existe um limite de visibilidade. Então, a fim de vermos o que está distante, qual ferramenta devemos usar? Nós usamos telescópios astronômicos como o telescópio Hubble. Ocorre o mesmo com o mundo espiritual. Embora exista, não podemos vê-lo a olho nu. É por isso que Deus nos deu o precioso livro chamado Bíblia para que possamos vê-lo, certo? Os pássaros que voam no céu recebem vida de suas mães. O mesmo ocorre com os peixes no mar. Os belos animais que correm pelo campo também recebem vida de suas mães. O mesmo acontece com os humanos. Então, assim como todos os seres vivos da terra recebem vida física de suas mães físicas, nós recebemos a vida espiritual que é eterna da nossa manhã espiritual? Há tal ensinamento na Bíblia? Sim, há. Já que há, precisamos confirmar, certo? Vejamos no livro do Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Sobre esse versículo, muitas pessoas nos perguntam, a igreja de Deus usa uma Bíblia diferente da que as outras igrejas usam. As Bíblias são iguais. Todas as versões bíblicas têm as mesmas palavras de Deus. Existe o texto original da Bíblia e há muitas traduções, mas todas elas têm o mesmo conteúdo. Versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui, Deus definitivamente disse, façamos o homem. O Criador que fez a humanidade é Deus, que é referido como nós, não apenas como um Deus. No texto original da Bíblia também, Deus é descrito como Elohim, um substantivo plural. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Com relação ao pronome nós, algumas pessoas dizem, talvez Deus não estivesse sozinho, e sim com os anjos. eles levantam essa questão. Então, fomos criados por anjos? A Bíblia diz que os anjos são criaturas, criaturas não podem ser o Criador. O Criador que fez a humanidade é somente um, Deus. Mas Deus não disse, eu criarei o homem, e sim disse, nós criamos o homem. Então, de maneira alguma, existe apenas um Deus Criador. A Bíblia não nos ensina coisas falsas, não é? No livro do Gênesis, capítulo 1, está escrito, Criou Deus, pois o homem é a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Quem Deus criou? Homem e mulher os criou. O homem foi criado a imagem de Deus. E a mulher foi criada a imagem de Deus. Eles foram criados a imagem de Deus. Em outras palavras, os modelos originais eram masculino e feminino. Você provavelmente usa a copiadora em seu escritório. Se você vir o desenho de um homem e de uma mulher em uma cópia, você não precisa ver como é o modelo original. Você pode dizer, isto é uma cópia fiel do desenho original. Da mesma forma, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, e homem e mulher foram criados. Então, podemos entender facilmente que existe Deus de imagem masculina e que existe Deus de imagem feminina, não podemos? Nós temos chamado Deus de imagem masculina de Deus Pai. Então, como devemos chamar Deus de imagem feminina? Deus Mãe. Sim, absolutamente. Ela é aquela que nos deu vida e nos permitiu existir. Portanto, definitivamente, ela é Deus Mãe. É por isso que a Bíblia diz, desde o livro do Gênesis, capítulo 1, que Deus Pai e Deus Mãe certamente existem. Qual é o papel de uma mãe? As mães dão vida aos filhos. No útero da nossa mãe, nossos olhos e ouvidos foram formados por nove meses. Todas as partes do nosso corpo foram formadas no corpo da nossa mãe. Todas as características que temos hoje foram formadas no ventre da nossa mãe. Certo? Deus faz coisas assim. É maravilhoso. Deus criou tudo nesta terra para que a vida física fosse dada por nossa mãe física. Então, através de quem podemos receber a vida eterna de nosso espírito? assim como as mitocôndrias físicas são herdadas através das mães físicas nesta terra, o DNA mitocondrial espiritual nos é dado através da mãe espiritual. É por isso que, a menos que a mãe celestial venha, o caminho da vida eterna nunca poderá ser aberto a nós. quem foi o primeiro homem e a primeira mulher criados à imagem de Deus? Adão e Eva, certo? Então, por qual razão Deus criou Adão e Eva? Já que está escrito que nada foi feito sem a vontade de Deus, vamos verificar a vontade de Deus através da Epístola aos Romanos capítulo 5. Epístola aos Romanos capítulo 5, versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava quem? Prefigurava aquele que havia de vir. Aqui, aquele que havia de vir representa a segunda vinda de Jesus, certo? A vontade de Deus em criar Adão foi para tornar conhecida a existência de Cristo, aquele que havia de vir. Mais clara, foi por isso que Deus criou Adão. Então, qual foi a vontade de Deus em criar Eva? Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 20. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher por ser o quê? Por ser a mãe de todos os seres humanos. A mãe de todos os seres humanos. Ela recebeu o nome de Eva. Você pode ver a nota de rodapé na parte inferior, certo? Qual é o significado desse nome? Significa vida. O significado do nome Eva é vida. Deus já colocou o poder de dar vida nas mães. Portanto, quem quer ter vida deve recorrer a quem? Eles devem recorrer à mãe. Se não encontrarmos a mãe, se não passarmos pela mãe, nunca poderemos ter vida. É por isso que o nome Eva, que significa vida, foi dado a ela. E então, ela se tornará o quê de todos os seres humanos? Ela se tornará a mãe de todos os seres humanos. Quando Deus criou Adão, foi para nos fazer conhecer Cristo que viria outra vez. E a razão pela qual Deus criou Eva foi para nos mostrar em que forma a noiva, a esposa da segunda vinda de Cristo, estaria. É por isso que no livro do Gênesis, capítulo 3, está escrito e deu o homem o nome de Eva que significa vida à sua mulher por ser a mãe de todos os seres humanos. Um nome com o significado de vida não é o único nome que existe. Há muitos outros nomes que significam amor ou graça. No entanto, Deus não deu a ela esses nomes, mas deu a ela o nome que significa vida. Ao fazer isso, Deus mostra as características de uma mãe com precisão. Aquela que foi criada à imagem de Deus-mãe foi Eva. A Bíblia diz claramente que o nome Eva significa vida. e que o papel de Eva é ser a mãe de todos os seres viventes. Todas as versões mostram a mesma palavra mãe. Então, toda a humanidade deve ter quem para ter vida, a vida eterna? Nós devemos ter Deus-mãe. Deus-mãe. Deus-pai também assume um grande papel. Mas quando se trata de vida, não podemos ter a vida eterna a menos que tenhamos Deus-mãe. Quando Jesus veio, dois mil anos atrás, Ele nos ensinou esse assunto. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Jesus é Deus. Quem veio a esta terra para salvar a humanidade, não é? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito que o verbo que existia no princípio é Deus. Mas no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, explica que o verbo Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Deus, todo poderoso, que criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Já que Ele veio a esta terra para salvar a humanidade, Ele poderia ter dado à humanidade a vida eterna e completado a salvação. No entanto, aqui, Jesus disse, eu o ressuscitarei no último dia. O que significa as palavras eu o ressuscitarei no último dia? Dizemos que uma pessoa está morta quando ela não tem mais vida e quando lhe é dada a vida, dizemos que está viva. Certo? Então, ressuscitar no último dia significa que Ele dará a vida no último dia. Deus é a fonte de vida. Ele poderia ter dado vida quando veio há dois mil anos, mas Ele não deu vida naquele momento. Em vez disso, disse que daria a vida no último dia. Vamos continuar com o versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu ressuscitarei quando? No último dia. Aqui, Jesus usou a expressão último dia mais uma vez. Ele enfatizou por duas vezes que Ele ressuscitaria no último dia. Vamos para o versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei quando? No último dia. Jesus disse ainda uma terceira vez que Ele ressuscitaria no último dia. Isso significa que daria vida no último dia, certo? Em seguida, vejamos o versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei quando? No último dia. No Evangelho de João, capítulo 6, Jesus repetiu as mesmas palavras por quatro vezes. Ressuscitar no último dia significa dar a vida no último dia, não é? Quando Jesus veio, dois mil anos atrás, Ele tinha uma imagem masculina. Ele é Deus. Todo-Poderoso que poderia ter realizado tudo. Mas, quando disse que daria vida, por que Ele enfatizou por quatro vezes que daria a vida no último dia? Para conhecer esse assunto, precisamos entender como Deus criou Adão e Eva. Então, podemos obter uma resposta para isso. na Bíblia está escrito não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Em outras palavras, a história da criação de seis dias é uma profecia sobre a obra de redenção de seis mil anos. Então, na profecia da criação de seis dias, quando Eva foi criada? no sexto dia, na última hora da obra de criação. Eva foi criada. Então, por que Jesus prometeu que daria vida no último dia? Quem deve aparecer no final da obra de redenção de seis mil anos? A mãe deve aparecer. A profecia de Eva deve acontecer. É porque somente então a vida eterna pode ser dada à humanidade. O apóstolo João também profetizou através de uma visão que a mãe deve aparecer no final. Vejamos o livro do Apocalipse capítulo 19 versículo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro cuja esposa a si mesma já se ataviou. quem é o cordeiro? Jesus. Quem Jesus tem? Ele tem a sua esposa. Assim como Adão tinha a sua esposa, Eva, Cristo também deve ter a sua esposa espiritual. Vejamos o versículo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro cuja esposa a si mesma já se ataviou. O fato de que a noiva agora a si mesma já se ataviou significa que ela não apareceu antes. O livro do Apocalipse é o registro de uma visão que o apóstolo João teve na ilha de Pátimos. Depois de um longo tempo que Jesus ascendeu ao céu, foi que o apóstolo João viu a revelação e a escreveu as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Na primeira vinda de Jesus, ele teve um casamento físico ou espiritual? Não, ele não teve. Então, quando esta profecia se cumprirá? Assim como a Eva apareceu no final da criação de seis dias, a Eva espiritual certamente aparecerá no final dos seis mil anos da obra de redenção. São chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O importante aqui é que o cordeiro está com quem? Ele tem uma esposa. Isso é importante. A esposa espiritual é muito importante. O cordeiro indica a Deus Pai que tem a imagem masculina. Então, quem é sua esposa que tem a imagem feminina? Já que a mãe aparece no final dos seis mil anos, o que Jesus disse quando veio pela primeira vez em vez de dar vida? Eu darei a vida no último dia. Isso porque a mãe de Jerusalém celestial, a Eva espiritual, quem pode dar a vida deve aparecer no final. Vamos continuar no livro do Apocalipse capítulo 21 versículo 9. Então, veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo, Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande elevada montanha e me mostrou a santa cidade. O que mostrou? Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. O anjo disse, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro, e mostrou Jerusalém. Por que o anjo disse, mostrar-te-ei a noiva e mostrou a Jerusalém? A resposta pode ser encontrada na epístola aos Gálatas, capítulo 4, certo? Vejamos a epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. É muito importante. Mas a Jerusalém lá de cima, ou seja, do céu é livre. A qual é? Quem? Ela é a nossa mãe. Amém. Para obtermos a vida eterna, devemos crer em Deus Pai. Mas, em quem mais? A menos que tenhamos fé em Deus Mãe. ninguém pode ganhar a vida, a vida eterna. Por isso, no versículo 26 está escrito, Mas a Jerusalém lá de cima, ou seja, do céu, é livre a qual é nossa mãe. Porque está escrito, Alegra-te, ó estéreo que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os daqui têm marido. Vós, porém, irmãos, sois, filhos de quem? filhos da promessa, como Isaac. Quem apareceu a nós para que fôssemos capazes de receber a promessa de Deus? Deus prometeu repetidamente, Eu o ressuscitarei no último dia, e disse, Vocês são filhos da promessa, como Isaac. Por isso, nossa mãe apareceu. O que Deus nos prometeu? Vida eterna. Por intermédio de quem podemos receber a vida eterna? A menos que a mãe apareça, ninguém pode receber a vida eterna. Foi por isso que Deus criou Eva e lhe deu o nome de vida. E Deus também disse, Ela se tornará a mãe de todos os seres humanos. ou seja, ela é quem dará vida a todos os filhos. Deus nos permite entender todos os 66 livros da Bíblia por meio da combinação de palavras dessa maneira. Desde o Antigo Testamento, Deus quer nos ensinar que Deus não é um, utilizando-se da palavra Elohim cerca de 2.500 vezes. No entanto, hoje, muitos pastores, teólogos e frequentadores de igrejas que afirmam acreditar em Deus estão teimosamente dizendo só existe um Deus. Deus é apenas um. Se a teimosia de todos eles pudesse levá-los à salvação, seria um alívio. mas pode levá-los à salvação? A Bíblia explica isso facilmente, mas eles tentam entender tudo com suas ideias fixas. Como eles já decidiram que existe apenas um Deus e tentam ler a Bíblia com esse pensamento, eles não podem entender a Bíblia totalmente. Foi Deus quem criou a humanidade. Ele criou homem e mulher e fez as mulheres se tornarem mães. Deus fez com que a vida fosse passada aos descendentes através do DNA mitocondrial da mãe. Porque Deus faz com que seja assim através das muitas coisas ao nosso redor. Aprendemos que a vida não pode ser dada a menos que seja através de uma mãe, não é? Deus está nos educando para que todos nós possamos reconhecer isso naturalmente. No entanto, eles dizem não há mãe no mundo espiritual. Não faz sentido. Já vimos por meio da Bíblia que o que eles dizem não faz sentido, não é? Mas a Jerusalém lá de cima é livre. A qual é? Quem? Nossa mãe. Agora, a mãe celestial está chamando toda a humanidade. ela está enviando todos os seus filhos para Samária e aos confins da terra para que quem quiser possa vir e receber o dom gratuito da água da vida, a vida eterna. Peço mais uma vez a vocês que preguem diligentemente este evangelho em Samária e até aos confins da terra como vigias espirituais para que todos possam vir para a mãe celestial e receber a vida eterna e as bênçãos. Gostaria de concluir este sermão? Muito obrigado.